Então Nego Bahia no gol tem o Ronaldo Nego Bahia para a equipe do Independente Vai abrir ali as cobranças As cobranças no gol tem o Ronaldão Vamos acompanhar a decisão aí Valendo vaga na grande final do campeonato Aroerente 2022 E você curtindo aqui, expectativa Vai compartilhando pessoal Vai compartilhando Então já tem autorização Nego Bahia, camisa 19 no gol tem o Ronaldo Vai chegando aí Autorizou, tomou distância Vai devagarinho, bateu E gol Abrindo para cá O Nego Bahia foi com calma na bola Então vem aí Pilek para a equipe do Trezinho No gol tem o Gato Preto É um grande cobrador Diante de um grande goleirão Quem vai se dar melhor? Quem vai levar melhor? É, e você curtindo aqui tudo Pilek No gol tem o Gato Preto É, rapaz, grande goleirão E um grande cobrador aí É a batalha aí Independente de Trezinho Autorizou o Juizão Bateu, vai correr na bola Gol Empatando aqui Equilibre 1 a 1 É Lego aí que vai abrindo a segunda cobrança Camisa 27 para a equipe do Independente No gol tem o grande Ronaldão É, rapaz, vai chegando Vai chegando Lego Já tem autorização do Juiz Bateu, vai chegar E pra fora Pra fora, pra fora, pra fora Pra fora É o seguinte Tá tudo empatado Se o André fizer O Trezinho sai na frente Se o André fizer Camisa 11 Que é o autor do gol Tomou distância o André É, já tem autorização do Juizão Bateu, correu na bola E derra o gol Abriu distância Eu pensei que o Gato Preto Ia chegar nela Porque foi na bola Mas foi bem cobrado ali Pelo André Dois Dois para a equipe do Trezinho E um para o Independente Responsabilidade aí Grande 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 Está nos pés Está nos pés Do Juninho Camisa 5 Juninho Se fizer o Juninho Empata com a cobrança A mais Se perder Fica em situação complicada Delicada O Independente É Juninho na bola Ele sabe pegar bem E o Ronaldo É grande goleirão Tomou distância O Juninho Vai bater Correndo na bola E gol Quase dava para o Ronaldo Empatada 2x2 Pode ficar na frente Mais uma vez É a equipe do Trezinho Ailton Para a equipe do Trezinho Se o Ailton Converter Abre distância Aí Camisa 7 O Ailton Ao vivo Chegou por aí Pessoal Compartilha Se inscreve no canal Não fique parado Mostrando aqui Do que se tem de bom Na nossa região É Ailton Lembrando que está 2x2 Mas o Ailton Se fizer E passa na frente A bola escorreu Ele pediu autorização Para o Juiz Vai ajeitar Mais uma vez Ali a bola Lembrando que o Juizão É o Jailton Ailton Ailton na bola Se concentra Atenção Chegou aí Bateu E gol Um chutaço O Ailton O Ailton Deu um chutaço 3x2 3x2 É a quarta cobrança Para a equipe do Independiente É o Guguinha Se fizer Empata Se perder Fica em situação Delicada Não termina ainda O Guguinho Já tem autorização Bateu Correu Na bola E golaço Aí é uma sacanagem Né cara O compradão É O gol Esse é o O Min Lembrando que está 3x3 Os gols Se o O Min Fizer Fai 4 Então a quarta cobrança Já tomou distância O Min Já está com a responsabilidade Será Bateu E golaço Golaço Gol A situação é delicada Para a equipe do Independiente Se fizer Continua Se o Independiente perder O time do Trezinho Está na final Quem é que vem? Quem é que vem Nildinho? É Nildinho ali Toda a responsabilidade Dos pés do Nildinho Se o Nildinho fizer Continua Se perder O Trezinho Está na final Zagueirão Camisa 3 Fez uma partidaça Jogou demais É o Ronaldo Que está no gol Bateu o Nildinho E mais um gol Sacanagem É gol Um golaço Meu Um golaço Ali do Zagueirão O Nildinho O Zagueirão Não bate assim não Dá um chutaço Se o Pajé fizer O Trezinho Está na final Camisa 9 Camisa 9 Do Trezinho Foi lá Cumprimentou O Gato Preto O goleirão É o Pajé Grande Pajé Um dos artilheiros Do campeonato Tem responsabilidade Se fizer O Trezinho Está na final Se fizer O Trezinho Está na final Tomou distância Bateu E gol É o Trezinho É o Trezinho Na final É isso daí pessoal Então Trezinho Então Trezinho E Auto Esporte Trezinho E Auto Esporte Final do campeonato Aruerense 2022 Trezinho E Auto Esporte Esse aqui é o Pajé do Rio de Janeiro Que está aí